Porque você vai ter aqui alguns estilos de fontes que vão se ligar mais à identidade visual que você vai trabalhar. Qual o sentimento que você quer passar? Que vai trazer mais a mensagem? Qual é a linguagem que você quer colocar? Você quer que seja uma coisa mais clássica? Você quer uma coisa mais moderna? Você quer uma coisa mais geométrica? Retro? Vintage? Então você pode utilizar alguns estilos visuais para poder fazer isso aqui. Então você tem aqui a sans serifa, ou conhecida como sans serif. Toda vez que você for ver isso aqui, é esse estilo de fonte aqui. Ela não tem a serifa. A serifa é esse tracinho embaixo aqui. Deixa eu colocar aqui no Google. Vou botar aqui. Serifa. Serifa é essa basezinha das fontes. Então toda vez que alguém falar para você sobre a questão de serifa, é essa basezinha que existe das fontes aqui. As fontes sans serifa, ou mais conhecidas como sans serif, de inglês, seria a fonte mais normal que a gente utiliza hoje para digitar no celular, no computador. Se você não modificou as fontes do seu celular, ele vai vir com as fontes padrão, chamadas sans serifa, que é o padrão de leitura hoje digital. A maioria das coisas. Aí você tem o script, que seria escrita, traduzido para o português, para situações mais casuais. Isso aqui de forma bem simplificada, tá? A gente vai adentrar um pouquinho mais e vou mostrar mais exemplos aqui. Itálico, geralmente utilizado para citações. Script, de novo, é associado aqui a coisas elegantes. Geométrico, trazer uma impressão mais retrô, tá? E moderno, seria relacionado ao glamour e tal. Tem dois tipos de moderno. Vai ter esse moderno que é muito masculado do fashion, tá? Que tem essa ideia daqui, parecendo uma Gucci, uma empresa de roupas, né? Coisa de alto escalão. E vai ter também fontes modernas que vão ser mais nesse sentido aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Fontes modernas. Você vai ter uma fonte, assim, mais moderna nesse sentido, tá? Que tem a ver com a modernidade. Fontes que tem a ver com essas questões mais, vamos dizer assim, sei lá, mais modernas, né? Que de acordo com o que você for colocar, elas têm mais a ver com esse formato aqui. E aí vão ter sub, 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 sub variações de vários formatos aqui. O grande ponto é que ela vai estar ligada ao sentimento, ao atributo da identidade visual que você quer passar, tá? Então, se o Gabriel, ele quer ser mais lúdico, ele vai não só trabalhar as cores de forma lúdica, como as fontes de forma lúdica, e a linguagem. Como é que ele apresenta isso através de imagens de sentimentos lúdicos? Ilustração é uma coisa lúdica, por exemplo. Então, dependendo das cores que ele utilizar, as fontes que ele usar, e mais uma ilustração, se ele quiser uma coisa mais lúdica, ele pode trazer assim. Estilos de fontes e tipos, tá? Então, aqui vão ter tipos diferentes. E que, de novo, né? Sem serifa, aqui o formato que a gente já falou. A escrita também tem, você vai achar aqui como cursiva, tá? Essa ideia da cursiva diferente. E moderna seria, talvez, uma coisa mais reta, algo mais nesse sentido, tá? Então, vão ser estilos diferentes aqui. A gente já já vai entrar mais em assuntos nesse sentido. Mas, se você também pesquisar no Google, e colocar por estilos de fontes, tá? Estilos de fontes, você vai ver aqui uma vasta noção de estilos de fontes. O que, na verdade, eu quero trabalhar com vocês aqui, é exatamente isso daqui. Deixa eu ver se tá aí embaixo, é. Exatamente isso daqui. Então, são estilos diferentes. Então, você vão ter famílias de fontes, ou estilos da mesma fonte. O que que é isso, tá? Você vai ter aqui um estilo, ou uma família de fontes, que vai ser... Ela vai ter variações. Então, ela vai ter desde a parte thin, tá? Que seria um algo fino, e até o mais black. O mais cheio, tá? Então, aqui tá sendo um exemplo clássico de quando você vê, por exemplo, areal regular. Você vai ver que é a fonte areal, a família de fonte areal, mais regular. Arial itálico. Então, você vai ver que é a família de fonte itálico. Arial bold. Então, a família de fonte areal, e com estilo aqui, o peso. O nome disso aqui é peso. O peso aqui do bold. E fino, light, regular, itálico, bold, pesado, heavy e black, tá? Vão ter fontes que vão ter isso daqui, e vão ter fontes que não vão ter isso aqui. Na verdade, a maioria não vai ter isso daqui. Mas é importante que eu passe pra vocês, porque, geralmente, vocês vão utilizar isso daqui nos textos que são mais para leitura. Nos textos que são mais de títulos. Que são mais de manchetes. Que são mais de manchetes.